Música Alimentos ácidos e alcalinos, óleos vegetais, o azeite de oliva, o óleo de coco, fazem bem a saúde? O colesterol, ele é vilão ou é mocinho? E dietas detox, qual seria melhor? Hoje estaremos esclarecendo esses assuntos com a nutricionista Aydeliz Prado. A Aydeliz, além de formada em nutrição, ela também tem pós-graduação em saúde natural e preventiva e pós-graduação em nutrição esportiva. Atualmente ela trabalha no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, que fica em Engenheiro Coelho São Paulo. Aydeliz, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Rosélia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Aydeliz, são tantos os assuntos que a gente tem que tratar, mas assim, os assuntos que mais estão em alta hoje, assim, o que a gente precisa esclarecer. Um deles é sobre os alimentos ácidos, né? Ou alimentação ácida, como que fica essa alimentação balanceada. Porque a gente sabe, os estudos têm mostrado que o câncer, as células cancerígenas, elas têm se desenvolvido em um ambiente ácido. E isso tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, principalmente com o que temos comido, né? É isso mesmo? Sim, Rosélia. Nosso organismo precisa ter um equilíbrio, né? E infelizmente nós não estamos colocando alimentos adequados para que ele mantenha esse equilíbrio. E essa falta de equilíbrio, né? Cria uma disfunção no nosso organismo. Então, essa acidez, ela começa a tomar conta do nosso corpo. Então, quando a acidez fica alta, em grande proporção, quando o nosso corpo perde esse equilíbrio entre ácido e básico, que deveria ser, né? Sim. Vem a doença. E é por isso que nós temos tantos casos, né? De doenças surgindo, que a gente não consegue medir, né? Jovens e velhos, não tem mais uma idade, né? Que as doenças agora estão aparecendo. E o câncer é uma delas. Sim. Realmente, a gente precisa estar cuidando com a alimentação. Eu sempre falo, o Criador fez tudo perfeito, né? Quando Deus criou os alimentos, ele falou quais eram os alimentos que nós deveríamos usar. Eu falo, toda máquina tem um manual de instruções, né? E o nosso corpo também, quando Deus criou, ele deu o manual na Bíblia, né? É verdade. Do que nós deveríamos estar usando para nutrir essa máquina que ele havia criado. E nós não estamos fazendo correto esse uso. E é por isso que as doenças estão aumentando, né? Pela falta de usar, seguir o manual. Seguir o manual, verdade. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas de hoje em dia têm usado muito alimentos industrializados e tal. Mas quais seriam os alimentos, assim, que mais traz acidez para o corpo? Sim, o açúcar seria o pior deles. O açúcar. E as alterações de açúcar alimentam o câncer. Então, nós deveríamos evitar, né? Outra seria os alimentos de origem animal, né? Gorduras, todos os alimentos de origem animal. Isso inclui o leite, queijo, ovos e as carnes em geral. Sim. Além disso, cafeína, alimentos que... Refrigerantes, chocolates e café. Isso, café. Todos esses alimentos que contêm cafeína. E também bebidas alcoólicas, né? O fumo, né? Então, também estariam acidificando o nosso organismo. Entendi. Quando você falou do açúcar, inclui também o açúcar mascavo? Ou não seria mais o refinado mesmo? Então, na verdade, a gente deveria também diminuir a quantidade, mesmo do açúcar mascavo, não deveríamos usar em grandes quantidades. Porque é uma alta concentração de açúcar, apesar de não ser o refinado. Quando nós falamos de acidificação, nós falamos mais nos alimentos refinados, né? Porque são alimentos processados, que foram retirados dos seus nutrientes originais. Se você vê o açúcar mascavo, ele tem ferro, ele tem magnésio, ele tem nutrientes ali nele, além das calorias. Mas quando ele passa pelo processo para ficar branco, que a gente fala, né? A refinação, né? Para ficar refinado, ele acaba deixando, então, de ter todos esses nutrientes. Ele apenas tem calorias, né? Não é um alimento saudável para as nossas células, porque a nutrição vai estar trazendo para elas. Exatamente, nada. Apenas calorias. E aí é quando elas ficam meio desorganizadas e começam a se transformar em células cancerígenas. Exatamente. Vão sendo bem alimentadas. Exatamente. Não são reconhecidos esses alimentos pelo nosso organismo, porque eles não vêm acompanhados dos outros nutrientes, que são necessários para que eles sejam metabolizados e absorvidos. E isso causa uma desordem. E é isso que está causando vários aparecimentos de várias doenças, até doenças que não se conheciam tanto antigamente. Sim. E quando uma pessoa tem, então, essa dieta, né? Essa alimentação errada e acaba trazendo toda essa acidez e trazendo essas doenças, através da alimentação tem como ser corrigido? Graças a Deus tem. Sim. É muito importante a gente lembrar que, assim, uma pessoa que toma uma latinha de refrigerante, né? Ela tem uma acidez muito alta, o refrigerante. Essa acidez, ela pode ser neutralizada, mas são necessários 48 copos de água para neutralizar essa acidez. Impossível, então. Então, assim, é um estrago muito grande se você for ver. Nossa, eu vou precisar tomar... Às vezes eu não consigo tomar nem 8, né? Sim. Por dia, que é o ideal, 8 a 10. Eu vou ter que tomar 48. Por causa de uma lata. Por causa de uma lata. Isso porque tem gente que toma mais do que uma lata, né? Exatamente. Se a pessoa toma de manhã... Tem pessoas que já acordam de manhã já tomando refrigerante, né? Sim. Se depois tomam no almoço ou tomam no jantar, esse corpo nunca vai conseguir se recuperar. Mas assim que ela retira o alimento que está trazendo essa acidez e passa a usar os alimentos que alcalinizam, que seriam os alimentos que eu falei, que são os alimentos que Deus criou para nós usarmos, que são as frutas, verduras, os legumes, as castanhas, né? As amêndoas. São os alimentos que a terra dá. Exatamente. Não que o homem. Só pela mão do homem, que não foi industrializado. Esses alimentos, eles alcalinizam o corpo. Então, o nosso corpo começa a se recuperar. Ele começa a fazer um processo, né? De reparo. Isso independente da idade. Independente da idade. Como Deus é bom, né? Graças a Deus existe ainda a solução, né? Isso. Mas dentro dos alimentos naturais, vamos falar assim, ainda existem os alimentos ácidos, né? Sim. Existem alimentos ácidos, é meio complexo. Tem muita gente que me pergunta, mas o limão, né? O limão é ácido, é básico? Não. Na verdade, ele é ácido fora do nosso organismo, mas quando ele entra em contato com o nosso organismo, quando ele é metabolizado, ele se torna alcalino. Olha que incrível. Sim. Mas existem outros alimentos que mesmo quando se seja ingerido, ele acaba não se tornando alcalino. Ele ainda é um pouquinho ácido. Só que esses alimentos nós precisamos também. Porque nosso corpo tem que ter equilíbrio. Lembra que eu falei no começo? Nós precisamos de equilíbrio, né? Que é um pH por volta dos 7.3, 7.4. Então, também não posso deixar ele totalmente alcalino. Também vai trazer alguns problemas, né? Exatamente. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, eu também preciso desses alimentos. Então, sendo da natureza, não sendo industrializado, processado, sendo verduras, frutas, cereais integrais, castanhas, sementes, né? As sementes são muito importantes a gente lembrar. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, chia. Então, são todas importantes para estar trazendo esse equilíbrio para o nosso corpo. E elas deveriam estar diariamente na nossa alimentação? Diariamente. Pelo menos uma colher de sopa de semente de linhaça por dia, ela vai trazer muitos benefícios para o nosso corpo. E só lembrando que a linhaça, ela tem que ser triturada, né? Sim. Porque ela não é absorvida. Nós queremos os nutrientes que estão dentro dela, né? Se nós comermos ela inteira, ela vai sair inteira do jeito que entrou. Vai ser usada como fibra, vai ajudar o intestino. Mas nós não vamos obter o ômega 3 que está no interior dela. Entendi. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre os óleos vegetais. Ok. Nós sabemos que esses óleos industrializados, refinados, não fazem bem mesmo para a saúde. Mas o que dizer sobre o azeite de oliva e o óleo de coco? Como nós falamos sobre os alimentos que trazem acidez ao nosso organismo, os óleos também nós precisamos cuidar, porque eles são industrializados. Então, tudo que é industrializado passou por um processo químico. Para o óleo sair da azeitona e estar nesse grau de purificação, de claro, sem resíduos, ele passou por processos químicos. E esses processos químicos não fazem bem para o nosso organismo. Então, a azeitona é saudável. Então, como que eu devo usar? Triturar. Vamos triturar a azeitona num processador. Vamos usar a azeitona, posso fazer um creme, um molho para usar na minha salada. Posso fazer uma pasta de azeitona para usar no meu pão. Então, eu sempre encorajo os meus pacientes a evitar os alimentos processados, refinados, que passaram por processos químicos. Porque todo processo químico vai trazer acidez para o nosso organismo. Entendi. E quanto ao óleo de coco, que já é um óleo que você consegue até fazer em casa. Então, não seria assim processado. Na verdade, o óleo de coco, ele é considerado um óleo de origem, uma gordura saturada. E toda gordura saturada, ela obstrui as nossas artérias. Mesmo sendo um óleo vegetal. Você vê que ele em ambiente, quando você compra o pote do óleo de coco, ele não é líquido. Sim. Ele é sólido. Ele é denso. E essa mesma densidade vai estar dentro do seu corpo, nas suas artérias, obstruindo a passagem do sangue. Então, eu sei que a mídia diz, use óleo de coco. Na verdade, o leite de coco é muito bom para a saúde. Na verdade, o... Até esse industrializado pode ser usado? Ou é melhor estar fazendo em casa? Não, lembra que eu falei? Industrializado, tem processo químico. Então, ele também tem outras químicas. Exatamente. Então, compre o coco fresco, bata ele. Às vezes, é difícil comprar o coco fresco e tirar da casca, né? A gente pode até comprar ele desidratado, ralado, desidratado. A gente encontra muito isso. Pode fazer o leite dele também. Hidratar, é. Mas, não processado. Aquele coco mais natural. Vende muito em casa de produtos naturais. Eu encontro isso fácil. E ele é meio grosseiro, assim, ralado grosso. Sim. Só que ele é desidratado. E aí, você reidrata, bate no liquidificador e faz o leite de coco. Então, dessa maneira, a gordura do coco faz bem, porque já está envolvida com fibras, ela faz parte de um contexto. Ela não foi só separada a gordura. Então, tudo que é em alta concentração, o nosso organismo não reconhece como alimento. Por quê? Foi retirado os outros nutrientes que faziam parte daquele alimento, como ele foi criado. Então, a gente sempre tem que cuidar com isso, de estar usando o alimento na forma mais natural possível, para que a gente possa ter uma melhor absorção e um melhor aproveitamento também desses nutrientes. É interessante isso que você está falando, porque eu trouxe esse assunto aqui, com relação ao óleo de coco, principalmente, porque realmente é o que a mídia fala, que os estudos falam, que o óleo de coco faz bem para a saúde. Tem até estudos aí, pelo menos médicos, falando que é muito bom para o Alzheimer, para tratar o Alzheimer, que deveria usar até 10 colheres de óleo de coco por dia e tal. Mas eles estão vendo um lado, vamos dizer. Pode até ser que seja benéfico para uma coisa, mas pode causar um outro problema então. Então, óleo de coco não é tão... Quem sabe pausar no cabelo, como hidratante, alguma coisa assim? É, na verdade, ele vai estar fazendo esse... Vai estar causando esse problema de obstrução das artérias, podendo levar a arteriosclerose, né? E levando a um infarto, a um AVC. Olha só. Então, na verdade, eu até fiquei meio confusa, porque eu aprendi na faculdade sobre o coco, a gordura do coco ser uma gordura saturada. A única gordura vegetal que era considerada saturada, né? Porque a gordura saturada geralmente é animal. E de repente começou a mídia a falar sobre óleo de coco, as pessoas tomando óleo de coco de colher para emagrecer. Para emagrecer, verdade. Inclusive, como uma gordura pode emagrecer, eu comecei a ficar meio confusa. E eu fui conversar num congresso que eu fui com uma especialista. Ela é doutora em gorduras, em óleos. Uau. E ela me confirmou. Ela falou, não, não mudou. Ele continua sendo um óleo saturado. É que a mídia, né? Que é comércio, vender um novo produto. Então, nós temos muito coco no Brasil, principalmente do Brasil, né? E foi explorado, né? Essa... A indústria explorou esse lado do coco. Só que tem o lado que não é bom para a saúde. Então, olha aí, queridos, essa novidade. Porque eu tenho amigos que compram balde de óleo de coco, assim, para usar na cozinha, sabe? Porque acreditam realmente que... Deixa eu explicar um detalhe que é importante. O óleo de coco, para frituras, quando a pessoa vai fritar algo, ele, por ser denso, ele tem um ponto de fusão diferente dos outros. Então, ele não se torna tóxico. Então, assim, é que eu não faço frituras, então eu não uso... É, o correto é não usarmos, né? É, eu evito muito. Então, mas se a pessoa for fritar algo, é melhor que seja o óleo de coco. Então, nesse ponto, sim. Então, ele tem algumas características, né? Diferentes dos outros óleos. Ok, eu acho que está bem esclarecedor aí. Vamos falar agora, então, sobre colesterol. Colesterol também é um outro assunto aí, que por muito tempo foi o vilão, né? Era o mal da história e hoje está se falando que o colesterol, a gente precisa do colesterol, que ele é importante. Se a gente tiver o colesterol, a gente também vai adquirir algumas doenças. E o ovo, que era algo que deveria ter sido retirado da dieta aí, né? Das pessoas. Hoje, tem médicos falando que se pode comer até oito ou nove ovos por dia sem nenhum problema. Como que é essa história aí? Hoje é só perguntinhas difíceis. Na verdade, não são difíceis. Por que que se tornam difíceis essas perguntas? Por causa da mídia, novamente. Então, a mídia, ela está realmente trazendo muita informação sobre ovos, né? Médicos falando, comam dez ovos por dia, que não vai fazer mal. E faz uma confusão na nossa cabeça, né, Roseli? E até eu que estudei, a gente estuda, né? E está sempre ligado à área da alimentação. A gente fala, será que é uma pesquisa nova que surgiu? Será que é alguma coisa... Uma nova descoberta. Uma nova descoberta, né? E, na verdade, eu resolvi também... Isso me trouxe uma inquietação e eu resolvi também fazer essa pergunta para o doutor... Nedley, que esteve no NASP, e estivemos em contato com ele ali, e ele falando sobre lóbulo frontal, algumas palestras que ele fez ali para nós, e eu perguntei sobre os ovos, né? E porque sempre aprendemos que o colesterol está presente na gema e esse excesso de colesterol não faz bem para o nosso organismo. Obstrui as nossas artérias, trazendo a aterosclerose, como eu falei, e trazendo o infarto, AVC, os riscos cardiovasculares. E ele me confirmou, ele falou, não, isso não mudou, né? E ele está... Ele é professor na área de nutrição, ele escreveu livros nos Estados Unidos. Um grande estudioso aí, da ciência. Exatamente, pesquisador. Inclusive, ele faz parte do estudo do Advento, né? Aquele estudo que fez pesquisas com vários adventistas, vegetarianos, né? Engraçado, não sabia que ele fazia parte desse estudo aí. Sim. Para quem não sabe, esse estudo tem sido feito lá na USP, né? Quem encabeçou, acho que é o doutor Everton, certo? Isso. Cardiologista, adventista, que já foi médico também no Sevisa. E muitos outros profissionais participaram aí desse estudo. Eu acredito que eles ainda não chegaram no final, né? Mas o que eles estão querendo estudar é com relação a diferenças das dietas, né? Da unívora, da vegetariana, que come ainda o ovo lacto vegetariana, e dos vegetarianos mesmo, né? Estritos. Estritos, que não utilizam de nenhum... Nada... De origem animal. De origem animal, isso. E vê a diferença no corpo, né? Na parte cardíaca, eu acho, né? E também em outros, porque eu sei que tem dentista, tem nutricionista, várias pessoas envolvidas. Sim, sim, vários profissionais da saúde. Bom, então eu perguntei para ele e ele falou, olha, na verdade, saiu um estudo sobre os ovos, que se nós comermos dois ovos por dia e comermos dez ovos por dia, o nosso corpo não consegue absorver todo o colesterol que foi ingerido. Então, vai ser basicamente parecido a mesma absorção de dois ovos por dia como de dez ovos por dia. Porque o nosso corpo vai eliminar. Então, na verdade, foi a explicação que ele me passou. E o que ele quis dizer com isso? Então, por isso que não teria problema em comer até dez ovos por dia. Exato. Entre aspas. É, porque o problema já está ali nos dois. Exatamente. Foi o que ele me falou. Ele falou, porque eu também não devo comer dois ovos todos os dias. Então, ele falou, o problema já foi causado com os dois ovos por dia. Entendi. Então, as pessoas estão se baseando nesse estudo para dizer que eu posso comer dez ovos por dia, que não vai me fazer mal. Olha só, é uma outra resposta bem esclarecedora, porque eu acredito que muitos aí estavam indo atrás de, agora estou livre, estou mais tranquilo, posso comer meu ovinho, que não tem problema nenhum. Quando a gente fala do colesterol, a gente está falando, né, porque existem dois tipos de colesterol, né? O HDL, que é o colesterol bom, que nós precisamos. Sim. E o LDL, que já é o colesterol ruim. E o ovo tem esse colesterol ruim, né? Sim, exatamente. E o ovo não está só ligado ao colesterol. Alguns estudos mostram que ele está ligado ao câncer de próstata também. Então, na verdade, a gente não fala só de colesterol quando a gente fala de estar evitando o ovo. O ovo. Ou não só o ovo, os alimentos de origem animal. Mas o ovo está bem ligado às pesquisas, a estudos que mostram que ele aumenta a incidência de câncer de próstata nos homens. Isso provavelmente deve ser devido aos hormônios, né? Que as galinhas, alimentação, tudo que eles estão tendo, os gados, tudo. Exatamente. Então, tanto o leite quanto o ovo, tudo está vindo com muito hormônio, né? Exatamente. Nós morávamos em um sítio e passávamos ali nessa granja que era perto de casa e as galinhas, dia e noite, tinham que estar ali a luz acesa de onde elas estavam. Porque é dia e noite produzindo, colocando ovos, né? E além de não dormirem, isso causa um estresse enorme, né? Para esses ovos que elas estão colocando. Isso passa, esse hormônio do estresse, né? Passa tudo para os ovos. Além disso, elas recebiam as rações que eram para elas estarem colocando mais ovos. Então, com hormônios para aumentar a produção dos ovos. Então, você imagina, elas não se mexem, elas ficam paradas ali o dia inteiro, isso causa um estresse. Sim. Além de não dormir, porque se fica acesa a luz... Elas não apagam, né? Não, porque elas só dormem quando escurece, né? Então, eles deixavam a luz acesa para elas produzirem mais, mais estresse, né? E além disso tudo, os hormônios que eram dados, né? Olha só, então a gente está comendo uma bomba mesmo aí, né? A gente tem que parar, pensar bem e ver o que a gente quer do nosso corpo, né? É. A gente tem que realmente refletir, porque hoje em dia não tem muito alimento saudável, né? Por isso que eu falo, o ideal seria a gente ter uma horta, né? Mas, mesmo assim, os alimentos vegetais, mesmo não sendo por nosso cultivo, ainda são os alimentos melhores para o nosso consumo. Sim. Muito bem, acho também esse assunto ficou bem esclarecido. Vamos pular para o próximo. Dietas. Estão surgindo aí milhares de dietas, detox, suco detox, né? Qual seria a melhor dieta realmente para a gente conseguir desintoxicar o corpo? Olha, uma dieta detox, ela é composta de frutas, verduras e legumes. Ela precisa ter 100% disso, né? Então, no Cervisa, nós fazemos três dias de desintoxicação. E o que que compõe? O primeiro e o segundo dia de sucos. Então, seria suco no café da manhã, seria um suco de três em três horas, né? E só a noite que nós damos uma sopa, porque os pacientes ficam querendo alguma coisa quente, né? Foi o dia inteiro suco, frio. Salgado. E uma coisa salgada, exatamente. Então, nós fazemos um caldinho de legumes, uma sopa, uma coisinha mais quente no jantar. Se a pessoa conseguir passar 100, seria melhor? Sim, alguns a gente recomenda usar o suco também à noite, né? Dependendo do caso, dependendo da necessidade, que precise de uma dieta mais crua, também para reforçar a imunidade, né? Uma doença mais grave, a gente deixa ele no suco já o dia inteiro, né? Para que tenha os benefícios dos alimentos crus, as vitaminas, né? Elas estão melhor ali absorvidas, serão melhor absorvidas se o alimento for cru. Porque sempre que há um cozimento, há uma perda de nutrientes. Tá, e os sucos, eles podem misturar fruta com folhas? É. Como que fica essa questão? Então, é outro ponto, são pontos que a gente precisa falar, porque há muita dúvida, né? No Espírito de profecia, nós temos, a irmã White fala, sobre misturar frutas com verduras, para casos de pessoas que têm dificuldade de digestão. Como ali nós temos pessoas doentes, que vêm tratar, pessoas que têm dispepsias, problemas digestivos, nós evitamos essa mistura, né? Recomendamos não ter essa mistura para essas pessoas que estão doentes, que têm problemas digestivos, que têm problemas... porque vai sobrecarregar mais o seu corpo para fazer essa digestão, né? Ah, não, mas eu uso, eu não sinto nada, eu me sinto bem, eu tenho uma ótima digestão. Então, assim, ela não proíbe. Ok. Ela comenta que nós não deveríamos misturar frutas com folhas para pessoas que têm uma digestão mais deficiente, uma digestão mais lenta, uma gastrite, uma azia, um refluxo. Nós deveríamos estar tirando. Ok. Então, a gente segue esse princípio. Não tem nenhuma fruta? Porque falam que a maçã parece que é uma das únicas frutas que se pode misturar. Ela também não deveria ser misturada. Nós usamos só o limão. Limão? É. Na verdade, porque o limão, ele é neutro, como eu falei, né? Ele tem... ele é alcalino, né? E na verdade, a gente usa o limão nos sucos verdes, né? Mas o ideal para essas pessoas seria evitar. Agora, eu não vou dizer que a gente não usa para ninguém. Não, esse aqui tem gastrite, tem azia, tem refluxo. Então, a gente não vai usar para esse, né? Nós podemos usar a maçã no suco verde, mas para as pessoas que não têm problemas digestivos. É usado, sim. Tá, você falou um pouquinho antes aí sobre a dieta crua. Sim. A dieta crua, ela não fica só nos sucos, né? Ela fica... Ela começa, é. Nós começamos com sucos para desintoxicação. Então, são dois dias de sucos. O terceiro dia de frutas e saladas. E aí, são três dias de desintoxicação. Mas existe uma dieta crua para as pessoas que querem continuar e fazer um tratamento realmente para reforçar a imunidade. Principalmente para pessoas que estão com a imunidade fraca, fizeram uma quimioterapia ou estão com câncer. Estão precisando estar realmente... Fortalecendo, né? Fortalecendo, né? O corpo. Então, a dieta crua é a ideal. A ideal. Para quem está... Exatamente. Na verdade, eu acho que qualquer doença, né? Mas principalmente o câncer. Sim, principalmente o câncer. Nós usamos essa dieta crua para esse motivo, né? Para estar fortalecendo a imunidade. E o que seria a dieta crua? Não só frutas, verduras e legumes, mas nada que passe pelo cozimento. Então, nós usamos os brotos, a lentilha germinada, usamos o grão de bico, usamos brotos de alfafa, usamos também aveia demolhada, nós deixamos de molho na noite, né? E usamos no outro dia, podemos usar também aveia, as castanhas, usamos sementes, as nozes. Então, é uma dieta que as pessoas pensam, nossa, mas só crua, mas ela sustenta. Sim. Na verdade, não é muito conhecido, né? Pelas pessoas, mas usamos o trigo, mas em forma do treguilho, fazemos salada de treguilho. Uhum. E o trigo germinado também. As folhinhas verdes. Isso, é também usado. Parece uma graminha. Exato. É uma alimentação bem nutritiva. Exatamente. Bem nutritiva, não falta nutrientes, porque ali nós temos carboidratos, proteínas e vitaminas, que são os três nutrientes que nós precisamos ter na nossa alimentação diária. Uhum. Só lembrando aos amigos que nós temos muitas palestras, né? No site da TV Terceiro Anjo, que fala sobre isso. Você pode encontrar lá, procurando as palestras do Dr. Jens Volter. Ele mesmo fala sobre a dieta crua, né? E não só isso, ele conta experiências de pessoas que tinham doenças irreversíveis, como doenças neurológicas e muitas outras, e que com a dieta crua, há um período longo, assim, né? Longo termo. Então, esses problemas foram reversíveis. E coisas que a ciência não pode explicar, né? Ultimamente, eu estive conversando com uma amiga, e a gente estava conversando sobre um assunto, e ela falou assim, ah, eu já estive na dieta crua por um ano. E ela falou assim, eu senti que Deus pediu para que eu fizesse, né? Eu senti, e aí eu comecei, sem saber o porquê. E ela falou assim, eu estive nessa dieta por um ano, né? E ela falou assim, eu tinha uns nódulos no seio, vários nódulos, ela falou. Mas eu não tinha ido atrás dos médicos ainda para saber nada. E com a dieta, em um mês, esses nódulos desapareceram. Uau! Então, assim, são coisas, né? Se você for pesquisar os testemunhos das pessoas que fazem essa dieta, ou já fizeram, são só coisas positivas. Sim. Sim, tem pessoas que são curadas, vimos curas. Tem também pessoas que o médico deu dois meses, nós recebemos uma pessoa lá no Cevisa, que ela tinha recebido dois meses de vida. E nós fizemos a dieta crua com ela. E ela, depois que saiu dali, continuou. É claro, infelizmente as pessoas chegam lá quando já estão, assim, desenganadas. E aí foi o caso dela. Não tinha mais nenhuma esperança. A ciência não queria fazer mais nada. Mais nada. Então, o tratamento natural, ele demora um pouquinho. E quando a pessoa já está tomada pelo câncer, é muito mais difícil você reverter. Mas ela teve um ano de vida com a dieta crua. Infelizmente ela veio a falecer. Mas como eu falei, ela... De dois meses para um ano. De dois meses para um ano. Sim. Com certeza ela ganhou bastante tempo com seus familiares, né, queridos? Então, a incentiva aí os amigos a fazer o teste, né? Ver como que vocês se sentem. Lá em casa a gente resolveu seguir, sabe? E a gente está se dando bem. Com relação às saladas até, você tem que cuidar com os molhos, né? Você pode fazer molhinhos diferentes e tal, para que o gosto não fique sempre o mesmo. Aquele limão, azeite, ou limão e sal, e... né? Sim. Se você quiser usar principalmente a semente de girassol, né? Que ela substitui o azeite de oliva. Sim. Porque ela é mais oleosa. Sim, a semente de girassol, a semente de abóbora, a semente... As castanhas, castanhas de caju, fazer os molhos com elas, fica muito bom. Fica parecendo um molho branco, né? Isso. E falando nas castanhas, a gente tem que lembrar que as castanhas, elas têm que ser hidratadas, né? Sim. Principalmente na dieta crua, o ideal seria hidratar. Mas para todos, a gente fala, para fazer um leite de castanhas, para fazer um molho, até para nós comermos mesmo. Quando nós hidratamos, a gente consegue ter um melhor aproveitamento dos nutrientes daquela castanha. Ah, fica mais fácil a digestão, então. Sim. Bom, Edilisa, eu acho que a nossa conversa aqui foi ótima. Você esclareceu bastantes assuntos aí. Espero que tenha ajudado, que são assuntos polêmicos. São assuntos polêmicos, isso mesmo. Mas que é de grande importância, né? Para que o nosso povo não continue aí cometendo erros. E devido à mídia, devido a assuntos que saem por aí. E como a gente não estudou na área, a gente fica meio perdido. E agora, quem está falando a verdade? Sim. Mas acredito que aquele que procura no espírito de profecia, onde tem muitas verdades já ditas ali, e que a gente sabe se veio de Deus, não há mudança. Sim, Roseli. Eu encorajo as pessoas a não irem só pelo que eu estou falando, mas pesquisarem, lerem, principalmente no espírito de profecia. Porque ali ela fala muita coisa, muita dúvida. Tem pessoas que perguntam exatamente sobre o ovo, o leite, devo ser vegano, devo ser vegetariano, devo tirar. E ela encoraja. Ela fala que nos últimos dias, que é o nosso tempo, os alimentos estariam impossibilitados de serem usados. Sim. Porque por tudo isso que a gente comentou aqui, né? Então, ali ela dá as respostas. E muitos vêm me perguntar sobre outros temas. Vamos ler. Eu falo, a gente precisa ler, a gente precisa buscar. Porque ali nós podemos estar buscando o que a serva do Senhor diz, mas não só ela. Porque tudo que ela falou, a ciência hoje vem falar. Eu falo que é só nós lermos o que ela falou e vermos o que a ciência está falando, que está comprovando que o que ela falou realmente é o melhor. E agora você me fez lembrar até mais, que nós temos um testemunho na TV que chama Quando as pedras falam que é da Marta, e ela ficou com uma doença até difícil de descobrirem na Unicamp. E a médica que descobriu que ela tinha, que era lupus, de uma forma anormal, assim, não muito comum, né? Ela foi tratar a Marta justamente com os dizeres do Espírito de profecia, com os conselhos do Espírito de profecia. Só que essa doutora, ela não era adventista. E quando ela descobriu que a Marta era adventista, ela falou assim, Bom, então eu posso cancelar a nutricionista, porque vocês sabem exatamente o que vocês devem e não devem comer. E ela falou, ela falou assim, ela como uma médica de alto padrão reumatologista na Unicamp, ela falou assim que ela trata os pacientes dela com os livros do Espírito de profecia da nossa igreja. Nossa, que testemunho, né? Que testemunho. Então ela via na prática, né? Então, e nós muitas vezes temos aí o alcance. Toda a informação. Toda a informação, alcance disso e não utilizamos. Vamos atrás da ciência. E muitas vezes as informações aí são trocadas. E para aqueles amigos que não sabem o Espírito de profecia, de quem estamos falando, estamos falando da escritora Ellen G. White. E o livro principal que você poderia agora procurar e ler a respeito, seria o Conselho sobre Regime Alimentar. Se você procurar na internet, você vai encontrar esse livro. Acredito que vai conseguir chegar na sua casa sem nenhum problema. Conselhos sobre Regime Alimentar, escrito por Ellen G. White. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, Adilis, muito obrigada mais uma vez por todo esse tempo aí que nós conversamos, todas as informações. Obrigada, Rosélia. Eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho aqui com o programa e com todos os nossos telespectadores que estão ouvindo. Com certeza. E para você, querido amigo, espero que tenha sido útil também, que você consiga absorver todas essas informações, que pesquise um pouco mais, que divida com seus amigos, com seus familiares. E vamos atrás de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Se ele já deixou escritos os alimentos que devemos comer, por que estamos comendo alimentos diferentes? Não é mesmo? Ele quer que tenhamos saúde. Então vamos atrás, vamos obedecer, vamos comer aquilo que ele criou, para que realmente tenhamos saúde, não só física, como mental e espiritual. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Então vamos lá.